Celebridades e seus mitos de saúde, parte 2. Hoje vamos explorar uma série de celebridades cujos conselhos de saúde deixam muito a desejar. Vamos detalhar as recomendações questionáveis de algumas personalidades e explicar por que é importante ter cuidado ao seguir seus conselhos. Começando com o Dr. Phil, ele é um famoso da TV que às vezes oferece conselhos duvidosos. Embora ele tenha um PhD em psicologia clínica, não é um terapeuta licenciado e ele comentou sobre a saúde mental de Britney Spears quando a visitou no hospital em 2008, mesmo não estando qualificado para dar aconselhamento psicológico clínico. Alicia Silverstone, a atriz, alegou que os tampões causam infertilidade, argumentando que os produtos de higiene feminina podem conter resíduos de pesticidas e fragrâncias que prejudicam a fertilidade. No entanto, essas afirmações não são respaldadas por evidências científicas sólidas. Jim Carrey liderou o protesto Vacina Verde em 2009, sugerindo que a vacinação infantil está associada a problemas de saúde, incluindo o autismo. No entanto, a pesquisa científica não encontrou uma ligação confiável entre as vacinas e o autismo. Jenny McCarthy se juntou a Jim Carrey no protesto antivacina, promovendo a crença de que as vacinas estão ligadas ao autismo. Essa crença se baseou em um estudo de 1998 que foi posteriormente desacreditado pela comunidade médica devido a dados fraudulentos. Megan Fox defendeu o uso de vinagre de maçã e água para limpar o aparelho digestivo e queimar gordura corporal. No entanto, não há evidências sólidas de que o vinagre de maçã tenha propriedades de queima de gordura. Tom Brady, um renomado atleta, recomenda uma ingestão excessiva de água, o que pode ser perigoso e levar à intoxicação por água. Seu conselho sobre hidratação é questionável. Donald Trump fez comentários controversos durante a pandemia de covid-19, sugerindo que a injeção de desinfetante poderia matar o vírus. Embora ele tenha afirmado que não estava defendendo essa ideia literalmente, a interpretação errônea foi preocupante. Maim Bialik, atriz de The Big Bang Theory e neurocientista, defende a ingestão da própria placenta após o parto, citando benefícios que carecem de apoio científico sólido. Jessica Alba afirmou que o uso de um espartilho duplo pode retreinar a cintura, mas os efeitos desse treinamento não são permanentes. Cardi B gosta de chá desintoxicante para eliminar toxinas e ajudar na perda de peso. Mas o corpo humano já possui seu próprio mecanismo de desintoxicação. Alessandra Ambrosio compartilhou uma técnica de queima de cabelo chamada velaterapia, que envolve o uso de fogo para queimar as pontas duplas, uma prática perigosa para o cabelo e a segurança. Nicole Snooki Polizzi defende o uso de areia de gato como esfoliante facial, mas essa substância pode conter componentes prejudiciais à saúde. Patty Stenger aconselhou mulheres divorciadas a alcançarem um tamanho específico para atrair homens, incentivando práticas perigosas. Tiffany Heddish afirmou que a água rás pode curar o resfriado comum, mas a água rás é altamente tóxica e prejudicial à saúde humana. Suzanne Somers afirmou que os hormônios bioidênticos são mais seguros que outros tratamentos hormonais para a menopausa, mas essa afirmação carece de apoio científico. Alana Stewart aposta na terapia com o hormônio de crescimento humano para evitar cabelos grisalhos, mas essa terapia pode ter efeitos colaterais graves. Em conclusão, embora essas celebridades sejam conhecidas em suas áreas, é fundamental consultar profissionais de saúde qualificados ao tomar decisões sobre sua saúde e bem-estar.